Do dia 18 horas, tá aí ó, 6 da tarde, às 18 horas, tá? Aqui na sua TV Tambaú, no Instagram da TV Tambaú. O Fernandinho Buquerque vai estar com quem? Sabe quem? Maravilha, né? Ô rapaz, minha infância, eu tô com a Mara. Aí ó, hoje a Mara Maravilha vai estar lá no SBT e a Fernandinho Buquerque vai estar aqui, às 18 horas, no Instagram da TV Tambaú. Imperdível! Tem um recado aí? Tem, Cacau? Tem um VTzinho? Tem? Tem, tem Cacau? Tem? Já já a gente traz aqui, ó. Vai ter a live hoje, a live hoje da Mara Maravilha com a Fernandinho Buquerque. É o meio do som aí, ó. Não era, hoje ela tá lá no SBT Top, de USBT pra TV Tambaú. A TV Tambaú que é o SBT na Paraíba! Deixa eu mandar um beijo pra mãe de Jaco fazendo aniversário hoje. Bota a mãe de Jaco, bota a mãe de Jaco. Mais nova...